Olá, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz, porta-voz da Dega do Pão, e hoje a gente vai conversar sobre os vinhos elaborados com a Sauvignon Blanc, essa uva que faz vinhos completamente refrescantes. Sem dúvida nenhuma, eles estão entre os mais frescos do mundo. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre as curiosidades desses vinhos que literalmente dão água na boca. Vem comigo! Bom, é legal a gente já começar falando que essa uva tem origem na França, e hoje as principais regiões francesas que produzem os vinhos feitos com ela são Bordeaux e Vale do Loire. Mas tem outros países que também ganharam algum destaque com a Sauvignon Blanc, e eu poderia citar aqui pra você, Estados Unidos, Nova Zelândia, Chile e África do Sul. E apesar de nesses países ela ganhar complexidades, aromas e sabores diferentes, ela tem algumas características que são similares e vão quase sempre aparecer. E a principal delas, sem dúvida nenhuma, é a elevada acidez, que vai aumentar a sensação de frescor no nosso paladar. Já com relação aos aromas principais desses vinhos, quase sempre aparece uma nota cítrica, lembrando aí um limão siciliano. Também pode aparecer nota de fruta tropical. Aí eu citaria pra você abacaxi, maracujá, quase sempre a gente consegue pegar essa nuance num vinho de Sauvignon Blanc. E uma das características que eu mais gosto dela é o toque herbáceo, tanto no aroma como no paladar mesmo, né, como nos sabores. Porque esse toque herbáceo vai lembrar ali uma graminha cortada, sabe? Você acabou de levantar, tá numa fazenda, aí chegou ali, abriu a porta de fora e tem aquela graminha, aquele sereno, a graminha cortada. Então, esse tipo de aroma, se a gente pode chamar assim, às vezes aparece num vinho de Sauvignon Blanc, e eu acho isso demais. E outra coisa, tá, que eu quero destacar. Boa parte dos vinhos de Sauvignon Blanc, por conta dessa acidez elevada que eu acabei de mencionar, eles causam uma sensação de limpeza no teu paladar. Isso é muito gostoso, assim, é uma sensação que por conta da acidez vai gerar uma salivação mesmo. E aí, não à toa, muitas vezes esses vinhos são usados pra acompanhar entradinhas, ou mesmo na beira da piscina, na praia, porque não necessariamente você precisa harmonizar. E quando você harmoniza e a comida tem gordura, essa acidez vai limpar tudo, por conta da salivação. É muito gostoso, assim, é uma refrescância que é uma marca registrada dessa uva. E já que a gente tá falando de harmonização, o que ficaria bom combinar com esse estilo de vinho? Primeira coisa, frutos do mar. Comida japonesa fica sensacional com um bom vinho de Sauvignon Blanc. Tem mais, saladinhas, né, que são pratos mais leves, combinam também com a leveza desse vinho aqui. Ah, deixa eu pensar. Queijos. Mas os queijos, você também vai ter que buscar os menos intensos, né? Então um queijinho de cabra ali, mais levinho, vai ficar muito bom com o Sauvignon Blanc. E por último, se você gosta de massa, por exemplo, arrisca em massa com ervas. Porque aquele toque de grama cortada que eu mencionei pra você vai ficar bacana justamente com essas ervas secas, ervas finas que você vai colocar dentro do prato. E antes de passar minhas indicações aqui de rótulos pra você, eu queria falar que tem duas curiosidades muito interessantes, né? Apesar do Sauvignon Blanc aqui ser um vinho mais leve, mais fresco, gastronômico, tem alguns países que fazem vinhos de sobremesa com Sauvignon Blanc. É uma loucura isso, mas sim! E fica muito bom, né? Eu acho que essa acidez até ajuda a controlar, equilibrar o dulçor do vinho de sobremesa. E eu falei Nova Zelândia, não falei? Então saiba você que a Sauvignon Blanc hoje é a queridinha da Nova Zelândia. Grande parte dos vinhos brancos feitos naquele país são justamente feitos com Sauvignon Blanc, então é praticamente uma assinatura local, sabe? O povo da Nova Zelândia adotou essa casta pra si e é isso aí, os vinhos são muito bons, eu recomendo pra você. Eu tenho mais recomendações pra vocês, dessa vez da Adega do Pão. Primeiro deles, aqui ó, Clube de Sommeliers Reserva, feito no Vale Central, no Chile. Esse aqui tem um perfil clássico dessa uva, porque é um vinho que traz essa leveza, né? Traz essa acidez natural, esse frescor, tem um custo-benefício excelente e esse vinho aqui é daquele tipo que eu te avisei que não precisa nem combinar com comida se você não quiser. Colocou ele num balde de gelo, serve de entrada, tá recebendo os amigos em casa ou enquanto você tá cozinhando, fica interessante você provar esse carinha aqui. Eu recomendo, hein? E a outra dica seria o Sauvignon Trevenetzi. Esse aqui é diferentão já, hein? Elaborado na Itália, que não tá entre os países principais aí que eu citei antes, né? Como produtores de Sauvignon Blanc. Mas é um vinho que, apesar de trazer também a leveza dessa uva, ele apresenta muita complexidade de aromas e sabores. Então eu diria que é um Sauvignon Blanc mais, né? É aquela experiência na sua taça, né? Você vai colocar ele na sua taça e vai começar a sentir várias referências aromáticas. À medida que ele vai respirando na taça, ele vai apresentando novas notas. Então assim, é um vinho que se você quiser um Sauvignon Blanc de um padrão um pouquinho mais legal, também tem um valor bacana, só que ele já pede uma harmonização, né? Já pede pra ser servido num jantar ou num almoço de domingo. Já acho que é uma ocasião muito interessante pra esse vinho aqui. Sauvignon Trevenetzi. E essas duas indicações aqui, você encontra nas lojas, no site e no app do Pão de Açúcar. Então aproveita lá. E pra quem tem o cartão Pão de Açúcar, tem 20% de desconto. Aproveita, hein? Se você gostou da dica de hoje, não esquece, já deixa seu like aí, que é muito bacana pra gente. Se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdos fresquinhos pra você. E olha só, Sauvignon Blanc, hein? Na taça. Essa é boa demais. Cheers! Pão de Açúcar.